Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio e mais um vídeo sobre base de imagens gratuitas que não recorrem a IA. Essa já contando aqui, essa vai ser a sexta base de banco de imagens, não base, banco de imagens que são de artes ou gratuitas ou sem copyright ou em domínio público ou nesse caso aqui em artes que são cedidas pela plataforma então é legal, eu acho que aqui eu acabei criando, nesses três vídeos que eu estou falando sobre isso talvez um dos maiores caminhos para quem não quer usar IA, quem me conhece sabe que eu gosto bastante mas eu estou apontando caminhos aí para quem não, por qualquer motivo, quer usar esses outros tipos de imagens que são imagens sem copyright ou gratuitas ou em domínio público, feitas sem essa tecnologia então hoje eu vou falar sobre o site FreePic, apesar do nome FreePic, é o Free de livre e o Pic de picture, de foto e imagem nem tudo no site é gratuito, então você pode ter acesso à versão gratuita ou a versão paga tem muita coisa que é pago, mas a versão gratuita é muito legal porque ela te permite que você baixe um certo número de imagens gratuitas por dia no começo eram 5 fotos por dia que você podia baixar fotos que eu digo imagens e tudo mais depois subiu para 10 e agora eu não sei porque geralmente eu baixo umas 2 ou 3 mas mesmo, vamos considerar que seja 5 ao longo de uma semana, 7 vezes 5 você vai ter 35 imagens gratuitas multiplica isso por 4 ao longo de um mês você vai ter quase 150 imagens gratuitas em um mês apenas, só com a parte gratuita do site do site, então gente olha só, é só digitar FreePic, quer ver ó, saca só aqui eu fiz o meu login né, você pode fazer login com o facebook login, digita FreePic, é o primeiro que aparece não FreePic Brasil, não é só FreePic clica aqui no primeiro e pronto né, aí se é a primeira vez que você está entrando ele vai pedir para você fazer o login, você pode se inscrever com o seu e-mail você pode entrar com o Facebook, com o Google e tem mais um outro lá que você pode usar né, e é bem simples gente ó você pode digitar aqui o que que você quer saber né, vamos supor que você quer saber sobre ficção científica, dinossauros, dinossauros vai você quer algumas imagens de dinossauro, pode escrever em português eu costumo escrever em inglês, eu acho que trabalha melhor mas vamos colocar aqui ó, dinossauros e ele vai buscar, você pode fazer vários filtros né, olha só então ó, você vai baixando aqui, o que tiver quer ver, olha só quantos aqui ó tem vários mesmo né, não, não quero isso não vamos escolher um aqui, olha só, esse por exemplo esse daqui, ficou como a capa do meu jogo é, fuga da ilha dos dinossauros aí só você dá o download, ele diz que tipo de licença essa é uma licença grátis essa é necessário atribuir crédito o que que é? quer dizer que se você usar essa imagem você pode usar comercialmente tudo bem, você só tem que colocar no seu documento, que é uma imagem provinda do Freepeek é bem fácil, se você clicar aqui ó ele já explica direitinho o que que você tem que escrever né então ó, é só copiar aqui e colocar no seu texto pode ser na introdução, pode ser nos créditos é muito legal, você pode colocar até na imagens do Freepeek e tal de alguma forma você tem que indicar isso é, como eu vou saber diferenciar as imagens pagas das não pagas? as pagas, elas tem esse símbolo aqui do, dessa coroa então por exemplo, essa é uma imagem que ela não é gratuita então ela vai ter o preço dela aqui ó, se você virar premium você tem acesso caso você não vire premium você pode comprar ela por um determinado valor mas as que não tem esse símbolo quer dizer que elas são gratuitas vamos ver uma bem legal aqui ó gostei muito dessa daqui gente e aqui ó mas eu estou procurando fotos então quer ver ó vamos pegar aqui uma pesquisa que eu sei que tem bastante fotos né eu fiz uma uma revista sobre vampiros recentemente e eu sei que quando o assunto é vampiros tem bastante foto não só desenho né então olha só cada coisa bacana aí você tem fotos por exemplo né olha só essa daqui ela pode ser usada você pode baixar gratuitamente aqui o download se você tem a versão premium você pode é até editar né então as que tem o o símbolo da coroa são gratuitas as outras não né vamos voltar lá vamos ver mais uma foto tem muita coisa né olha só essa daqui bem sinistrona então tem muita coisa é um banco de imagens gigantesco e você tem acesso a um certo número por dia né é eu realmente eu não saberia dizer se é 5 ou se é 10 por dia mas aquilo que eu falei olha só mesmo na você pode criar fundo pegar fundos também né não é só imagem assim por exemplo isso aqui é um fundo transparente que você pode baixar né tem vários aqui depende fazer uma página assim isso é muito legal né inclusive eu acho que vou baixar essa aqui para usar de fundo no meu próximo lançamento aí só clicar aqui no download e download gratuito e ele já vai baixar vai aparecer ali que ele tá baixando pronto às vezes ele vem num arquivo zip outras vezes não vamos ver aqui ó aí é só extrair né extrai os arquivos vou mandar para o download aqui e tá tudo certo pronto ele já tá lá vamos voltar ao normal aqui é isso então galera fica aí a dica então essa é a nossa sexta nosso sexto banco de imagens gratuitas então entre essas seis gente são milhares e milhares e milhares de de opções que você tem para não precisar usar inteligência artificial se você não quiser né lembrando que eu tô dando isso como opção não é porque eu não gosto e não tô recomendando que vocês não usem não eu acho que é uma ferramenta que a gente tem que aprender a usar agora né a gente tem que aprender a usar ou no mínimo a gente tem que acompanhar de perto para ver para onde que ela está caminhando o pior que a gente pode fazer agora independente você apoiar ou não é ficar longe e não entender o que está sendo feito é dentro dessas possibilidades então a gente tem que acompanhar o que as empresas estão querendo fazer com elas as empresas que estão criando esses apps de imagens a gente tem que acompanhar agora que são os termos de uso dessas empresas a gente tem que acompanhar as decisões legais que são tomadas e a gente tem que fazer uma reflexão sobre essas decisões legais o que ela está influenciando positivamente ou negativamente a classe artística a gente tem que acompanhar a evolução dessas dessas ferramentas porque ainda tem gente zoando a forma como faz mão sendo que isso já foi resolvido em várias plataformas né a questão do texto que não era capaz de escrever texto agora já tem ferramentas que consegue colocar textos ao longo da imagem então gente assim ou a gente acompanha nem que seja para conhecer o inimigo ou a gente vai ser atropelado com mais força ainda tá bom então é isso que eu tenho para falar fica aí a dica um abraço tchau tchau